Várias motos da Royal Enfield foram lançadas agora, nesse ano de 2024. Mas será que você lembra de todas? Então é o seguinte, nove novas Royal Enfield lançadas e quatro estarão no Brasil muito em breve. É, americano, vamos fazer aqui, recapitular pra vocês, já que estamos chegando no final do ano, porque a Royal deu uma bombada, né, cara, no lançamento de várias motos, inclusive várias apresentadas no Eikman, algumas apresentadas lá no Festival Multiverse. Nós chegamos num total aí de nove motocas, que talvez você não tenha percebido, tá? Mas nós temos nove motocas, com algumas que já foram lançadas há um tempinho e que não chegaram aqui ainda. Mas efetivamente, dessas nove motos, quais realmente vêm pro Brasil, quando e que época, mais ou menos. Vamos falar um pouquinho sobre isso, americano, mas antes, cara, seguinte, deixe seu likezão no vídeo, meu filho, se inscreve no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais e também deixa um comentário, porque ao fazer isso aí, você diz pro YouTube que nosso canal tem relevância aqui na plataforma, dá aquela moral pro canal e ajuda a gente a se manter ativos aqui no YouTube. Americano, tá vendo essa camiseta linda, maravilhosa? É um dos modelos das camisetas do canal Moto Diário que você pode adquirir se você quiser e se você puder, mas principalmente se você quiser, pra apoiar o canal, cara, e dar aquela moral nesse nosso movimento custom, clássico, modernístico, nacional e mundial. Então entra lá no motodiario.com.br e aí é o seguinte, você pode adquirir camisetas e também você pode adquirir os sacos de viagem feitos com lona de caminhão impermeável, 42 litros, top da balada, centenas de pessoas que são amigas aqui do canal, já adquiriram e já estão rodando por aí há muito tempo, tem mais de ano já que a gente trabalha, aliás, mais de alguns anos que a gente trabalha com esses produtos, beleza? Bora pro vídeo, chega de enrolação, bora pro vídeo! Vamos lá, americano! Nove novas Royal Enfield foram lançadas e nós dessas novas não temos nenhuma aqui no Brasil ainda, né, cara? É aquele negócio, aquela moleza, aquele pá, preguiça, né, o negócio demora, rocambolesco, homologação, o negócio vem de navio, demora, tá? Mas o fato é que, será que você lembra dessas motocas todas? Então é o seguinte, nossa primeira motoca, Royal Enfield Bear 650, moto que adiciona mais um modelo na plataforma Twin 650, nós temos várias motos aqui na plataforma 650, e uma moto que veio para ser uma Scrambler, né, uma moto de uso misto, tanto no on-road, como no off-road, americano, mas tem outra Scrambler no meio? Tem, tem várias, na real, nós vamos falar de todas elas aqui, porque tem muita novidade por aí, Bear, uma moto que já está lançada no mercado internacional, já começou as suas operações na Índia, e agora ela vai para o mundo, e depois para o Brasil, e assim será com as outras motos também, com exceção de algumas que já eram, por ter sido lançadas aqui há muito tempo, né, pelo menos em algum momento desse ano, 2024, e não serão, serão só no ano que vem, a gente já sabe essa história toda. Classic 650, Essa, com certeza, é um grande divisor de águas, porque ela simplesmente resgata as motos clássicas numa cilindrada maior da Roi Infield, Roi Infield que teve a Classic 500 lá no passado, né, inclusive foi uma das primeiras motos da Roi aqui no Brasil, concomitantemente com a Continenta GT 500, que teve na época também, essa moto foi tirada de linha, se tornou obsoleta, e nós tivemos a entrada da Classic 350, né, que inclusive é uma das motos, foi uma das mais vendidas, só perde agora para a Hunter 350, porque a Hunter custa mais barato, então naturalmente ela vende mais, mas a Classic 650 trouxe muitos elementos que arremetem a uma semelhança muito grande com a 350 com o motorzão. Cara, pode querer mais que isso? É top demais, né, e o melhor, pneu sem câmara, tá, pneu sem câmara, topzera, a moto ficou muito linda, porque não perdeu os elementos clássicos, e meteu o motorzão, que vai fazer a moto render muito mais na estrada, né, cara, não vai ter problema para ultrapassar, moto leve, moto forte, né, 47 cavalos de potência, como são as outras motos da plataforma Twin 650 da Roi Infield. Roi Infield Goan 350, essa moto ficou muito bonita, cara, porque ela também traz esses elementos da Classic 350, 350, mas ela vem no estilo bobber, e além de ter esses pneus de banda branca, que deixou a moto muito bonita, ela tem esse guidãozinho, seca-sovaco, cara, que ele deixou uma posição de pilotagem mais confortável para a moto, eu, particularmente, não gostava da posição de pilotagem da Classic 350, mas tenho certeza que me adaptaria muito bem à posição de pilotagem da Goa 350, e o mais legal dessa moto é a versatilidade, cara, porque é uma moto de uso misto, você vai usar na estrada, limitação da plataforma AJ 350, que é 20 cavalos de potência, aí não tem como mudar, tá, mas é uma moto que vai ser gostosa demais de pilotar na cidade, já me antecipando antes de andar nessa moto, até porque essa aí vai demorar um pouco mais para chegar aqui no Brasil, pelo menos é o que eu acho, né, pode ser que nós nos surpreendamos com a Royal Field, até porque, não sei se você sabe, mas ela agora aumentou a sua linha de produção, ela alugava um espaço dentro da DAFRA, onde os próprios funcionários da Royal alugavam o espaço, usavam esse espaço alugado para montar as motos, e agora ela fez uma parceria com a MULT, a MULT, para quem não sei ler, aquela lá mesmo, aquela lá que vendia teclado importado da China, não é teclado musical não, é teclado de computador, né, essas miudezas aí importadas da China, e que virou a marca, uma marca que também mexe com moto hoje, era Multilaser, agora virou Multi, e ela comercializa essas motos elétricas aí da Watts, ou Watts, eu nunca sei o nome certo, dessas, desses eletrodomésticos sobre duas rodas, eletrodomésticos sobre duas rodas, foi foda, né papai? Scrum 440 é uma moto que veio da modificação do motor 411, que ganhou um curso de pistão mais longo, e melhorou um pouco a pegada dessa moto, que tinha 24 cavalos de potência, e aumentou bastante a cavalaria, até não lembro de cabeça aqui, mas o meu editor está colocando aqui quantos cavalos tem essa moto, exatamente, tá? É uma moto que está igual, né, a Scrum 411, mas com motor maior, eu particularmente tive um Scrum 411, gostei bastante da moto, principalmente da versatilidade na cidade, e na estrada de chão, e acho que essa aí, entregando mais, não tem como ser pior, vai ser melhor, né, mas eu não vejo como uma grande novidade, né, até porque o shape da moto, a silhueta, né, o desenho da moto, é praticamente o mesmo, mas o motor é novo, né, o motor mais potente, então acho que é ponto, conta ponto, né, como diria meu amigo Chico Raiz. Próxima motoca, Guerrilha, que lá fora vem com o nome de Guerrilla, né, do espanhol 450, moto também que vem com essa proposta de uma moto Scramble, né, ou Scrambler, né, que vem do verbo to Scramble, que significa misturar, né, um estilo misturado, né, de on e off-road, uma moto que traz essa plataforma nova, que é a plataforma das 450, e que certamente fará muito sucesso por aqui, essa moto possivelmente, vem agora no ano de 2025, tá, possivelmente vem no ano de 2025, pelo menos esses são os indicativos, provavelmente mais lá para o final do ano, tá, então já fica uma aí, que provavelmente vem no ano que vem, Guerrilha 450, ou Guerrilla 450, como queiram. Concomitantemente com o lançamento dessas motos, a Hohenfield entra no universo das motos elétricas, apresenta no Eichmann 2024, uma moto chamada de Flying Flea, e a história dessa moto é interessante, porque o Flying Flea, que é uma moto elétrica, né, ah, o pessoal fala assim, ah, ficou parecendo uma bicicletinha e tal, cara, é uma proposta de ter uma moto elétrica, elétrica que remeta ao estilo das motos clássicas, que nós não temos hoje, né, entregando elementos clássicos numa moto elétrica, para aquele público que curte moto elétrica, que não é, muito possivelmente, o nosso público aqui, das motos, custa, carburada, com, né, poluindo pra caramba, é isso, né, mas tem uma galera, que vem das novas gerações, que vão querer moto elétrica, que já estão usando moto elétrica pra caramba aqui no Brasil, o pessoal da geração, vamos dizer assim, da década de 2000 pra cá, tá usando moto elétrica, cara, 2005, 2000 e pouco, Flying Flea por quê? Nós tivemos na época da segunda guerra, motos que foram preparadas pela Royal Field, que eram jogadas de paraquedas, cara, dos helicópteros, ou aviões, acho que era avião, né, nem helicóptero, caíam no campo de batalha, o soldado pegava a moto, ela vinha com um canudo enrolado, desenrolava ela, montava na moto e montava no porco, e saía pilotando no meio dos campos de batalha, e Flying Flea, porque era uma moto leve, Flying significa voar, e Flea significa pulga, em inglês, né, então pulga voadora, então eles quiseram homenagear essa moto, que foi uma moto muito famosa, dentro da linha de produção da Royal Field, porque teve esse propósito, essa proposta, porque teve essa proposta bélica, né, cara, inclusive várias marcas tiveram essa proposta, tem que te contar, cara, você não sabe, tem que te contar, várias marcas tiveram essa proposta bélica, inclusive a Harley Davidson, foi uma marca que se tornou, o que é hoje no mundo, exatamente por causa da guerra, então todo mundo, teve um pezinho na guerra ali, não tem o que fazer, vamos lá, concomitantemente com essa moto elétrica, tem mais uma moto elétrica que foi apresentada, que é a Himalayan elétrica, cara, uma Himalayan, com cara da Himalayan 450, com motor totalmente elétrico, inaugurando um outro conceito de moto ADV, ADV, se você não sabe, vou te explicar também, significa adventure, do inglês, aventura, motos, big trail, vamos colocar assim, ou trail, motos de aventura, com conceito totalmente elétrico, também, já colocando aí, esse carimbo, na eletrificação, da marca, começando aí, por dois modelos, e outros vão aparecer no futuro, pode ter certeza absoluta disso aí, não tem como fugir dessa eletrificação, inclusive para todas as marcas, se preparem, porque o futuro, ele será de marcas, com modelos mistos, não acho que o motor a combustão, ele vai desaparecer, mas que as marcas, começarão, e já começaram há muito tempo, a colocar motos elétricas, que não se pareçam, com os nossos elétricos domésticos, com esses scooters aí, que são extremamente estranhas, outras motos, mas, mas vão aparecer aí, no estilo custom, principalmente, com motorização elétrica, e aí nós temos mais duas motos, que essas sim, já eram para estar aqui no Brasil, há muito tempo, estou falando rapidinho aqui, para não tomar muito tempo, shotgun 650, moto que nós já conhecemos, reconhecemos, já apareceu em festa de motoclube, já apareceu em festival, ninguém aguenta ver essa moto mais, de tanto que ela já apareceu, só não apareceu, na concessionária, que é onde ela deve estar, inclusive foi inaugurada, na concessionária de Belém, aqui, não sei se vocês estão sabendo, parabéns, para a galera de Belém, que fez uma festa privê, não convidou ninguém, só os empresários, então, pega aí, empresário, vocês, e vão tudo, tem isso também, vamos para frente, e, tem que convidar o povão, para ir lá, celebrar, concessionária nova, temos também, a Himalaya 450, que já deveria estar aqui no Brasil, há muito tempo, mas, nós temos a informação oficial, de que essas motos, chegam até o final do ano fiscal, que termina no mês de março, então, elas podem chegar, no máximo, em março, mas também pode chegar antes, então, estamos aí, esperando, essa história toda, beleza? Então, é isso aí, Americano, falamos aqui, de nove motocas, da Royal Enfield, que eu aposto, que você não lembrava de todas, e que quatro delas, estarão aqui no Brasil, muito em breve, vamos lá, chegou até aqui, Americano, hoje é sexta-feira, meu filho, graças a Deus, rompemos em fé, mais uma semana, comenta aí, nove novas Royal, para eu saber, que você assistiu esse vídeo, até o final, uma semana, final de semana, abençoado, meu filho, se beber, não pilota, se pilotar, não beba, deixa a moto, pega o Uber, faça o seu dever de casa, porque é o seguinte, você pode não voltar mais, se todo mundo quer que você volte, beleza? Um abraço, bom final de semana, e, daqui a pouco, eu volto, evite beber, evite beber, evite beber, foda, daqui a pouco eu volto, tchau, tchau. Americano, você conhece a Unlock Clothes, marca genuinamente brasileira, especializada em roupas, para o motociclista, além de ter a fabricação própria, o que torna os produtos, ainda mais especiais, ela é especializada em camisetas, gandolas, blusões, xadrez, bonés, botas, e acessórios em geral, ah, e ainda atende o público masculino, mas também o feminino, tem a loja online, mas também tem o endereço físico aqui no Brasil, que fica no coração do Brasil, lá na cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo, na rua Álvaro Alvim, 1419, aberta de segunda a sexta, de 10h às 18h, e sábado de 10h às 17h, e para você que é de outra cidade, é só entrar no site, no lockcloves.com, ou seguir os perfis aí, nas redes sociais, Instagram, Facebook, e também no WhatsApp. Cola lá, americano, porque além de ser uma empresa parceira do canal, e que pensa no motociclista, os produtos são de excelente qualidade, fabricação própria e feitos com muita dedicação, focando no conforto e qualidade para o cliente.